Ele tem a mãe aí, né? Ele tem que ser no botão da... É o relê da partida. Olha, ele meteu a porra. Oi, oi, oi. Ei, olha lá, velho. Onde é ele? Olha lá. Vai, pai, vai atrás dele. Ô, já ficou? Deixa ele ver. Ele parou. Ele parou pra conversar. Vai, vai andando, vai parando. É porque a moto tá lá na frente, parado. Chega mais perto. Tá esperando coisa. Você já traçou aí, pai? É? Pra quê? Aqui vem passando caçada. Aqui passa a caçada? Aqui eu passo. Esse pedacinho aqui passa, mas lá na frente é mais complicado.